Ano acabando e eu quero mostrar pra vocês hoje os meus produtos de cabelo favoritos de 2023. Esse ano eu refiz as minhas luzes, o meu cabelo, ele deu uma sofrida com isso, mas consegui recuperar e hoje em dia eu acho que ele tá em uma das melhores fases dele, então por isso eu quis mostrar pra vocês os produtos que eu amei esse ano. Bora começar com uma marca que eu fiquei muito impressionada com a qualidade dos produtos em relação ao preço deles, que nada mais é que a Eudora Ciage, juro. Era uma marca que eu não colocava muita fé, eu não sei gente, eu ficava pensando que as pessoas elas colocavam muito hype em cima da marca, que não era tudo aquilo, mas um dia eu peguei ela na promoção e eu comprei a minha primeira linha que foi a Eudora Ciage Combate of Freeze e foi amor à primeira vista. Eu acho que o ponto alto da Eudora nos produtos, além da qualidade, é o cheiro deles, porque assim, os dois, as duas linhas que eu tenho, o cheiro é de perfume, fixa no cabelo, então assim, você termina de lavar, você seca, no dia seguinte você balança o cabelo e tá lá aquele cheirinho de perfume maravilhoso. Não tem uma pessoa que eu não abraçava e não me elogiava quando eu tava usando a linha. E aí eu gosto sempre de comprar a linha mais completa, então esse daqui é o shampoo, a máscara e o condicionador. Eu compro os três porque assim eu acho que dá pra testar bem a linha e ver a potência dela. Mas se você não tiver afim de comprar a linha inteira, aconselho muito a comprar o shampoo e a máscara, porque a máscara sim é o que faz toda a diferença do cabelo. Essa linha, ela cumpre o que promete, deixou meu cabelo com menos frizz, deixa ele bem assim macio, sabe? Gostoso de passar a mão, desembarassa fácil. Então eu super indico vocês a comprarem, eu sei que vende em farmácia, o que é super prático, mas eu sempre compro a minha na Ambo Beleza, na Beleza na Web, inclusive vou deixar o link dos produtos que eu mostrar aqui no vídeo, no box de descrição, porque assim se vocês quiserem já tá por lá. Seguindo a Odora Seage, a linha Nutriouro, que foi assim uma linha que bombou na app vizinho e foi um dos motivos de eu ter comprado, então novamente completinha. E assim, maravilhosa! Essa linha, gente, desmaia o meu cabelo, nutre ele, deixa ele com brilho. Nossa, de verdade, eu amo demais. Faz pouco tempo, pouco tempo em trás, uns dois meses que eu comecei a usar ela, né? E é perfeita, é uma linha que com certeza eu vou recomprar. Inclusive, eu gostei mais da Nutriouro do que essa aqui, que é o Combate ao Freeze. Maravilhosa! Essa daqui eu comprei em farmácia, porque tava com preço muito bom. Também de linha que eu dei o braço a torcer esse ano foi a da Vela Nutri & Rich. É uma linha assim, que eu, né, me joguei de cabeça e já comprei um litro. Ela é muito bem falada. Eu sempre gosto de ver resenha antes de comprar uma marca. Porque assim, eu morro de medo de me arrepender e shampoo é algo que é difícil a gente usar se a gente não gosta, né? Então, eu vi muita resenha e assim, todo mundo falando super bem. Essa daqui é a nova fórmula. Eu nem sabia que tinha mudado, mas maravilhosa. E aí, eu peguei uma promoção na Ambo Beleza, que se eu não me engano eu paguei nela R$226 nos dois. Achei que valeu super a pena, porque um litro rende pra caramba. É uma linha cheirosa também. Acho que não chega a ser que nem a Deodora, mas assim, também é... Nossa, é muito gostoso. Inclusive, quando alguma pessoa vai me abraçar, eu sei identificar quando tá usando esse Vela. Porque a gente já costuma com o cheiro, né? E o cabelo, ele fica muito macio, muito fácil de desembaraçar. Também deixa um brilho e eu acho que é perfeito pra você aí que tem cabelo quimicamente tratado. Porque ele nutre bem o fio e ajuda, né? A não deixar ele poroso, não deixar ele feio. Eu comprei primeiro o shampoo e o condicionador que estavam na promo, né? Gostei bastante. E aí, na Black Friday, eu tive a sorte de conseguir achar a máscara de potão, né? De 500ml. Eu acho que por uns 115 reais. Foi o preço mais barato que eu já vi de todas as vezes que eu procurei. Então, eu aproveitei pra comprar. Assim, ó. Só esses dois, eu já gostei bastante. É difícil eu gostar de uma linha sem a máscara, mas eu curti muito. Porém, com a máscara, a diferença vem. O cabelo fica perfeito. Então, gente, se não tiver tudo em promoção, faz que nem eu. Comprou aos poucos, porque vale muito a pena. De última linha de cabelo que eu gostei muito foi a Divine da Brahe. E assim, eu vou ser bem verdadeira com vocês. Eu já testei a Soul Color, a Divine e a Essentials da Brahe. E as três eu gostei muito. Mas a Divine ficou assim no top 1 das três. E ela é anti-freeze. Depois que eu fiz luzes, eu senti que o meu cabelo tava com muito freeze, né? Porque ele fica ressecado. E aí, essa linha anti-freeze, ela também hidrata bem o fio. Então, eu curti muito. Tem um cheirinho gostoso. Não fixa tanto no cabelo que nem o meu Dora da Vida. Mas o cheiro é muito bom. Único ponto negativo, e aí pode ser que seja só pra mim, é que quando eu lavo a primeira vez com shampoo da marca, não faz tanta espuma. E aí, eu sinto que não tá muito limpo, entendeu? Aí, eu vou o quê? Lavo duas vezes, na segunda vez faz bastante espuma. E aí, sim, que eu tenho aquela sensação que o meu cabelo tá realmente limpinho. Bora pra tonalizante. E vou ser sincera com vocês, eu não levo muito em consideração a marca. Os tonalizantes que eu uso são esses daqui roxos, né? Esse eu comprei lá nos Estados Unidos, mas eu usei uma vez um que veio na própria caixa da tinta. De pintar o cabelo, que minha mãe pintava com uma cor um pouco mais clara. E aí, vinha o tonalizante roxinho. E eu curti muito a primeira vez que eu usei, por isso que eu comecei a comprar linhas assim, né? Mas aí, eu só compro o condicionador, não compro o shampoo, que eu já acho que é suficiente. O meu cabelo, ele tem mechas aí mais loiras, mas também não é nada absurdo que eu precise usar, talvez, um shampoo, né? Porque não vem desde a raiz. Então, o condicionador roxo já ajuda e realmente funciona. Eu achava que era mito, que ia deixar a minha mecha roxinha, mas não. Eu deixo aí uns três minutinhos e já tiro o cabelo perfeito e o loiro renovado. Hora de olhinhos de cabelo. E eu tenho três nesse ranking, que, assim, são os meus favoritos. Começar pelo da Lola. Quem me segue há um tempinho aqui no canal sabe que esse já é meu terceiro, porque eu sou simplesmente apaixonada nesse óleo. É o Argan Oil deles. Ele é um pouco mais pesadinho no cabelo. Então, se você tem o fio muito fino, eu não aconselho, talvez, você a comprar ele, porque vai pesar. Mas o meu fio, ele é grossinho e assim. Sabe quando você termina de secar e o seu cabelo tá com aquele risco de dar uma armadinha, de ficar com frizz? Eu passo ele por cima e parece que segura tudo. Fora que dá uma baita potência, assim, de hidratação pro meu cabelo. Fica muito lindo. No dia seguinte, então, fica mais ainda. Eu sempre gosto de passar ele depois que eu lavo, porque eu acho que é quando meu cabelo tá mais seco, sabe? Então, parece que não pesa tanto. De segundo óleo, que foi, assim, uma descoberta pra mim, foi o Açaí Oil da Cadiveu. Eu juro. Ele não vai pesar no teu cabelo. Compra sem medo. É maravilhoso. Deixa os fios, nossa, perfeitos. O cabelo alinhadinho. E tem um cheiro que parece aquele cheiro quando você sai do salão. Sabe, você termina de fazer escova, ele passa lá um olhinho. Esse cheirinho me lembra muito isso. É perfeito e o preço dele é melhor ainda. Também tá sempre, ó, em promoção. Então, eu super indico vocês a comprarem. E por último, o da Braessa, o Color. Eu tinha a linha inteira deles, né? Mas já acabou tudo, agora ficou só o olhinho. E eu acho que esse óleo, o que eu mais gosto nele é o cheiro. Nossa, tem um cheiro de perfume, que é perfeito. Você passa assim, sabe, depois de lavar o cabelo, no dia seguinte. Passa ele. Vai parecer que você lavou o cabelo naquele dia. É muito, muito bom. Também deixa o meu cabelo lindo. Ele não pesa. Ele é um pouquinho mais grossinho que o cadiveu, mas eu não sinto que ele pesa. Vou dar uma dica pra vocês, que umas amigas me deram, que é passar óleo duas vezes no cabelo por dia. Antigamente, eu só passava no dia que eu lavava. Mas aí, elas me explicaram que o óleo, ele também é um tratamento, né? Tá até escrito aqui, ó. Óleo de tratamento. Então, você passando duas vezes pro dia, você tá tratando o seu cabelo. Tem uma amiga minha que, inclusive, passa três, mas aí eu já acho demais. E também eu não lembro. Então, normalmente, eu passo logo quando eu acordo e depois quando eu vou dormir. E vai tratando o cabelo. E eu senti que fez muita, mas muita diferença no meu fio. Diminuiu, assim, sabe? Ter tanta ponta dupla, ficar ressecado. Agora, bora pra categoria final, que é living. Vou começar por esse daqui da Essence ou da Braé. Eu ganhei uma vez essa amostrinha deles. Que não é amostra, né? Pra mim, são mini já, porque ele é enorme. E eu amei. Essa linha aqui é muito boa. E com certeza é um spray de cabelo que eu vou comprar novamente. Só que dessa vez, o grandão dele. Eu sinto que ele realmente protege o meu fio. Tira o frizz dele e deixa ele macio, sabe? Não deixa com aquele aspecto de cabelo... Eu não sei explicar, sabe? É chapado. Nossa, eu acho que fica muito lindo quando eu passo ele no meu cabelo. E de segundo óleo é... Óleo não, né? De segundo levin é o da Trans. O uso obrigatório. Esse daqui, ó. Eu já tenho um ano, mas eu quase não uso ele. Porque eu acho ele muito potente. Eu só uso naqueles dias que eu sinto que o meu cabelo está horroroso. Pós banho. Que eu não sei. Que eu sinto que se eu secar ele com o levin normal, não vai ficar bonito. E esse uso obrigatório salva demais o meu cabelo. Eu sei que você pode usar ele como máscara no banho. Mas eu gosto de usar como levin. Que ele também protege o cabelo. E eu indico muito. E o último levin que eu amei. Acabei, mas vou recomprar agora em 2024. É o Liso Mático. Colocar aqui a fotinho pra vocês. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ou usado. Porque ele é simplesmente perfeito. E tem um preço ótimo. Eu acho que eu peguei em torno dos R$25. Sério. Deixava meu cabelo com pouquíssimo frizz. Alinhadinho. E o melhor, muito cheiroso. Ele tem um cheiro de perfume surreal. Eu amava muito. E eu tô bem animada pra testar a linha deles. O shampoo, o condicionador e a máscara. E inclusive, se vocês já testaram ele, né? Dessa linha. Me deixa aqui nos comentários, né? O que vocês acharam. Se vale a pena ou não. Pra eu ver se eu compro ou não. Esse, então, foram os produtos que eu mais amei ter usado em 2023. Me conta aqui nos comentários se vocês curtem esse estilo de vídeo. Que eu posso trazer mais sobre cabelo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!